Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Cê tá concentrado, fica concentrado Eu tô no balhão com o popom na mão E ela tá de longe chamando atenção Todo balhão com o popom na mão E ela tá de longe chamando atenção No balhão, no balhão, no balhão Ela joga o bundão no balhão, no balhão, no balhão